A informação que a gente chegaram a telóide de um estudo de veículo dentro da garagem e com risco de propagação para os vizinhos, para as casas vizinhas. Logo ao chegar verificamos realmente a situação. Tivemos uma dificuldade em abrir o portão, cadeado muito grande, mas a gente conseguiu arrebentar o cadeado e controlar o incêndio no veículo, pelo visto ali da firma da São Paulo. Residência foi atingida, vai ser verificada? Sim, mas o proprietário está aqui no local e já entregou informação que o incêndio só foi no veículo mesmo. O risco era para a residência vizinha. O combustível temor é muito forte, deu para ver pela formática feira, muito frio, muito frio para a possível inalação. Deu para saber o que teria ocasionado, de onde foi o fogo, de onde iniciou o incêndio? Não, 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 a princípio não deu para a gente, né? A princípio, primeiro contato é o combate ao incêndio, né? Certo. A debelar o incêndio, aí agora a perícia vai analisar o caso. Isso foi mais parte elétrica, né? Com o próprio proprietário dos veículos, já vinha acontecendo alguma coisa anteriormente ali, entendeu? Mas não dá para a gente analisar de imediato o que pode ter causado esses casos. Então nós temos o veículo Corolla, havia uma motocicleta nas proximidades também ou não? Não, não, eu ainda não adentrei ainda no local do sinistro, né? Nossos bombeiros adentraram, todos virem com a nervosão respiratória, devido ao próprio sinistro. Esse tipo do segmento. Eu vou pegar ainda as informações, senhoras e senhores. Muito obrigado. Começamos com o... Tenente Walter. Tenente? Tenente Walter. Começamos com o Tenente Walter, do Corpo de Bombeiros, explicou a situação que eles deram prioridade. A prioridade foi para conter o fogo. O proprietário do carro está aqui, no local. Tenente Walter, do Corpo de Bombeiros, para esclarecer que eles conseguiram develar o incêndio. E agora uma perícia deverá apurar as causas do sinistro.